Rapaz, cadê? Cadê aquela desgana que chegou até agora, bicho? Quem, Doutor? O... O... O bode? O bode? Ele está para onde? Ele está para onde? Eu não sei, não. Cadê para o mato comendo o capim? Ei! Está aí! Está aí! Você vai fazer alguma coisa, não é, Doutor? Não vai, está no banheiro. Está deixando o banheiro. O banheiro já está aberto já, lá. Está aberto? Está aberto, está aberto lá. Nós estamos alipando tudo. Milagre, vai chover! Aleluia, meu Deus! Aleluia! O último é o manipar do banheiro. Eu? Hã? O último é o manipar do banheiro. O que é que importa? E aí? Ficou chancado lá para o bode? Ficou desgraça mesmo. O que foi que houve? O que foi? Está cheio de rã, mas ele está no banheiro, Doutor! Cheio de quê? De rã! Oxi! Cheio de rã? Mas rã, Doutor! Onde é que tem rã aí? E daí? É um assunto aqui dentro, Doutor! É um assunto aqui dentro, hein? Que moleque é isso, Doutor? Meu filho! Meu filho! Aqui! O peito foi que está dando descarga aqui, ó! Olha! Olha! É um criador de rã aí, é? Onde é que tem rã aqui? Oh! Isso aí! Mas rapaz, homem! E o que vai acontecer aqui? Vem lá, vá! Vá, vá, vá! Vá buscar aquela bacia do banheiro da cá, Caminho! Vá! Vá lá, buscar! Que bacia? Pega lá, Índio! Está no caminho, vá! Está onde? Está no carro, está no carro! Não diga o mesmo, rapaz! A gente transforma... Olha vocês... Sei não! Se ele não compra... Para ele botar... Quer que ele faça o quê? Vai logo! Vai logo! O que é rápido que serve? Ele está sabendo o que é? Ele está dizendo que está sem tampa? A pivada? Não está vendo aqui? Essa corra está lá? Agora, Doudou! Hoje vai comprar tudo! Hoje vai comprar tudo! Hoje vai comprar tudo! É do infeliz, homem! Dois desgraçados vão fazer raiva, rapaz! Vai! O que é? O que é? Ele quer... Ele quer botar aquela tampa... Na pivada... Porque... Vem lá! Está velho! Está velho! Agora, Doudou! É uma coisa... Que tampa? Onde é que tem tabaquismo? Eu não estou vendo porra de tabaquismo nesse carro! Está aqui! Está aqui! Está aqui! A tampa aqui! A tampa é isso aqui! Agora, eu quero saber por que ele está preocupado... Aí, tu vai derrubar esse levanto! Por que ele está preocupado? Esse levanto não está nos ouvidos, Bode! Ei! Por que ele está preocupado com isso aí? Já não sei não! Bode... Caga é no mato! O que ele quer... Se preocupar com o banheiro? Rapaz, eu já vi... Eu soube dizer... Que bode... Caga é no chiqueiro! Mas, no banheiro eu nunca ouvi! Não! A não ser que ele seja ensinado! Né? Vamos ver, né? Vamos falar nisso! Menino! Vou dizer uma cor para a cor! Pedeu até a chapa dele, do bode! A chapa dele, mano! Será que ele sabe que caiu? Ele não sabe não! Ele não sabe não! Ele está banguela! Eita porra! E o dedo do bolete, olha! Menino! Olha! É sabido! Mais sabido que o nosso! Vou dizer uma cor! Entrega para ele! Ele cai alegre, mano! A chapa do bode! A chapa do bode! Meu Deus do céu, hein! Pô, gente! Ei! Tu... Ei! Tu sabe que eu... Padrão não está sentindo falta de nada, não! Não está sentindo falta de nada, não! Na... Na boca! Caramba! Na boca! Não está sentindo falta de nada, não! Nada, nada! Nada! Não arrastei uma sua chapa! Que chapa? Ah, não é chapa, não? Ah, está sério! Está sério! Está aqui, Padrão, olha! E por que vocês cortaram isso aí? Agora não sei, então! Não está arrasto dentro! Agora só com um arrasteiro estranho, foi um negócio! Entrega para ele? Não, eu vou entregar isso aqui! É isso aqui mesmo! E esse negócio aqui? Ah, de lá! Vai, vai, vai! Vai! Vai para lá! É a chapa do bode! Não é não, Padrão! Não pode, doutor! Olha! Essa daí é a vera, não! É... Ai! Essa chapa já é a vera! É aquela vera! Ele botou uma nova, doutor! Foi! E aquela do queixar debaixo! É a debaixo? É a debaixo? Ele... O que é isso? Você é infeliz? Não, rapaz! Isso é um doido desgraçado de mim! Eu estou infeliz, rapaz! A chapa do bode! Ô, senhor! Ei! Para lá, isso é o fogo do seu! Será que eu digo que nós estávamos comendo a buchada, porra! Será que foi? Será que foi? Digo eu, rapaz! Não será que nós matamos um bode! Um bode! Um bode! Um bode! Um bode! Será? Será? Digo eu! É nova! Mas se eu meter aqui na cara de vocês, dois, com palhaçada, com peste de buchada, dois infeliz! Viu? Porra, essa aqui não é, rapaz! É para o bode! 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 Não vai, não vai, não vai! Fala de advogar para que, entendeu? Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! O bode! O bode! Não, faz direito, patrão! Não sei, não sei! Não sei, não sei! Se liga! Doutor, entende o que é que você falou? Que se liga de quê? Não, não sabe telefone para que! O bode! O bode! A vez é que é a cabeça do bode! O bode! A cabeça do bode! A cabeça do bode! É, o bode! Eu sei não, viu bicho! É duas desgraças, viu? E o maluco está logo nisso? Aí quando você tem que lavar, tem que lavar! Tem que lavar, tem que lavar! O maldo está aí, está do doutor? Tem que lavar! Viu? Meu filho! O rastelo não está aí, não é rastelo não. O que? Rastinho? Rastelo não, não é rastelo. Tem que puxar a água. Rodo! É o rodo! É o rodo! O rodo! Oxe! Você está fazendo isso não? O que é? Olha isso! Eu fico bem vestido com um negócio desse. Por que, doutor? Meu filho! Lógico que tem! Ali tem rodo! Tem vassoura! Olha! Eu vim dizer um negócio! Sim! Deixa eu te contar uma coisa aqui! Não, não acredito não! Eu vou te contar uma coisa! De que é? De que é? Eu vim dizer! Eu vim dizer para mim! Ouviu dizer? Eu vim dizer que bode! Caga de chequeiro! Nem banheiro não! Dudu! Vai conversando com palhaçada, Dudu! Vai conversando com palhaçada, Dudu! Ai! Mas tem bode de estimação! Eu ouvi isso com estimação! Então! É criado de novinho! Esses que cagam novinho! Mas dá certo! O que é isso? Para mim! Rapaz! Cachorro não mija! Deixa o palhaçada! Deixa o palhaçada! Deixa o palhaçada! Deixa o palhaçada! Viu? Pegar o balde! Pegar o balde! Não para onde? Pegar o balde! Não! Não tem barba aí não! Olha! Você está com que nem jumento ruim na caatinga! Está do mesmo jeito! Mas não! Quer que não resolve isso aí! Estou querendo de uma coisa! Logo! Eu não posso fazer mais nada! Eu já vi dizer! Estou na dizer a você que bode! Vai! É para mim! Bichão chiqueiro! Cagado, bichão! Está estranho esse negócio aí! Mas ele quer! Cagado mesmo! Fala nisso! Fala nisso! você fica tirando o outro com minha cara, quando ele pegar, eu vou ver seu cacete, eu dou-lhe um burracinho de cima para baixo, que você já não tem pescoço o seu outro pescoço, vai sair lá no seu pssst, foi viu? eu não faço isso com ele não não, não é para todo mundo do caldão aí, tu quer saber não eu não vou deixar não, meu dono viu? tu vai aceitar o negócio desse, tu dominei eu vou dar um burro na tua cabeça, que vai te achatar nós, nós chamamos mesmo, é quando nós te damos no cangote do bode no cangote, né? no cangote do bode, o que é? você tem que me chamar de bode, doutor Mairini você tem que me chamar de bode, doutor Mairini como é que você vai dar fim, nós? você se liga, viu? como é que vai dar fim? seus parraçados, negócio de apelido eu estou pelo aqui com vocês, oh estou pelo aqui com vocês estou pelo aqui com vocês é que é assim, o seu parraçado é assinada nas últimas horas é assinada, é assinada quanto tempo que esse banheiro está sem tampa, doutor? está com muita vez e onde que vai comprar? é porque eu passei e passei lá em... em quem? em... 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 era para você ter passado direto passei na Nossa Senhora Aparecida e peguei lá em poroca viu? o bode era para ter passado direto de bode, doutor, deixa de minha felicidade pelo amor de Deus, doutor não dê minha felicidade, doutor viu? sai com calmaço ele não gosta de chamar de bode não, doutor ele não gosta de chamar de bode não, doutor ele não gosta de chamar de bode não, doutor deixa ele muito, doutor eu não digo nada a vocês dois eu não digo nada a vocês dois eu não digo nada a vocês dois não chama mais de bode não eu? e aí não tiver algum... vai cuidar, vai cuidar de... tá assim, mané? de... como é que a gente entendeu desse jeito aí? de lavar o banheiro, rapaziada lavar o banheiro e eu já não sei porque ela é daquela depois olha, eu vou levar a chapa daqui vocês vão... a chapa? a chapa? a chapa é dela, doutor não tá falando de chapa aqui não, doutor viu? a chapa tá lixada, o bode rapaz, bicho bora lá roubar ele, doutor bora a chapa do bode ei, agora só que eu... oi passa, passa, passa bora lá roubar ele vai, passa, passa vai do vinho do seu rabo e da peste passa, passa doutor, aqui não tem roubo não, doutor hum? passa logo vai desgraçado ele tem... ele tá parecendo um... um montanha com essa roupa tem aquele bastardo e passa banheiro, mano e ele vai pra onde ali? tudo bem de baixo tu disse que o roubo tá aí pois não tem roubo aí não, tu é cego, é? não, não sou cego não, eu só via rassoura eu não vi roubo não e aqui tem roubo, tem roubo, tem bassoura tem rassoura, tem rassoura, tem tudo aqui viu? não, não, não não, não não, não não, só porque eu falei que não ia ela lavar o banheiro do Bill mas o Dodô fica achando grafito a bêbida a chegada é por tudo, Dodô Deus infinito, a desgraça rabai Dodô, esse pano aqui, para quem é mesmo? pra mim eu não sei hã?